No dia 8 de setembro vou fazer uma Romaria No dia 8 de setembro vou fazer uma Romaria Vou visitar Santa Quitéria fazia um ano que eu não ia Vou visitar Santa Quitéria fazia um ano que eu não ia Quando chegarmos em flecheiras no salão onde ela espera Quando chegarmos em flecheiras no salão onde ela espera Eu vou beijar seu santuário aonde está o trono dela Eu vou beijar seu santuário aonde está o trono dela E depois vou rezar um terço junto com os romeiros dela Depois vou rezar um terço junto com os romeiros dela E vou deixar ele gravado nos pés de Santa Quitéria E vou deixar ele gravado nos pés de Santa Quitéria Santa Quitéria veio do céu que Jesus Cristo enviou Santa Quitéria veio do céu que Jesus Cristo enviou Pra ela ser protetora destes pobres pecadores Pra ela ser protetora destes pobres pecadores Quem gosta de Santa Quitéria no mundo não anda sozinho Quem gosta de Santa Quitéria no mundo não anda sozinho Porque tem um anjo de luz pra alumear os seus caminhos Porque tem um anjo de luz pra alumear os seus caminhos Santa Quitéria nós queremos a Santa Benção da Senhora Santa Quitéria nós queremos a Santa Benção da Senhora Que está chegando o momento de seus romeiros irem embora Que está chegando o momento de seus romeiros irem embora E aqui vou me despedindo deixando recordação E aqui vou me despedindo deixando recordação O nome de Santa Quitéria eu levo no meu coração O nome de Santa Quitéria eu levo no meu coração Eu ofereço este bendito a esta terra abençoada Eu ofereço este bendito a esta terra abençoada E a Rainha Santa Quitéria que é nossa advogada E a Rainha Santa Quitéria que é nossa advogada